Música Nossa gente tem a alegria de receber um grande artista do nosso município. O cara é coreógrafo, dançarino, percussionista, compositor, cantor, produtor e empreendedor da arte de nossa cidade. Eu estou falando de Fuscão. Seja bem-vindo, Fuscão. Obrigado, meu irmão. Esse convite maravilhoso. Rimpendo o terminal de portão. Quinta-feira é dia de São José, dia de Santa Luzia, dia do marinheiro que é hoje. Oh, meu Deus. Maravilha, tudo certo, encaixado, meu irmão. E as mangas, a caindo e nos abençoando. A gente prestando atenção para o dedo dar um som de cintura, viu? Não dá pano nesse negócio aí gostoso aí. E aí, Fuscão, o que você tem de novidade para a gente? Rapaz, veja bem, nós estávamos com o Espaço Zambiã e agora é Cabana Cultural do Mestre Fuscão. Por que Cabana, né? Porque a Cabana você pode botar várias vertentes, rock, pop, teatro, dança, música. A gente está fazendo isso hoje domingo, vai começar agora no fevereiro. E durante a semana a gente tem aula de dança. Vai botar aula de dança de novo, afro. E aula de percussão que vamos botar pra fazer. E capoeira. Isso tudo aonde? Tudo lá no Fazendão e Tinga. Péssimo do Campo do Bahia. Seu Bahia, que eu sou Vitória, graças a Deus. Ainda bem que é lá perto. É na casa do Campo do Bahia. E vai ser realmente às terças e quinta-feiras. A partir de fevereiro a gente começa essas aulas. Vai ter aula paga pela manhã. Desculpa, pela manhã não é paga. Que é pra comunidade. À noite sim que é pago. Que a gente conhece a gente. A aula de capoeira? Capoeira, dança e percussão. Que legal, rapaz. A gente no grupo agora também, Raízes da Senzala, do Mestre Beto me convidou. Na verdade agora passei a ser mestre de capoeira, né? A senhora conta mestre agora é ser mestre de capoeira. Parabéns. Compretei cinquenta anos esse ano. Cinco pontos deram combinado nesse negócio aqui no aparte. A senhora de capoeira é desgraçada. É o que você tá pegando, viu? E fazendo samba. Samba, muito samba, muito samba. A gente vai ter muita coisa de samba cantando direto. Por sinal, sábado agora fizemos parte do DVD de Lendo de Menor, do Rio de Janeiro, que tá aqui na Bahia. E conheceu a gente. Hoje à noite, hoje à noite, vou estar no Pelourinho junto com o Bambeia e ele, dando pra fazer um trabalho no Pelourinho hoje à noite. Estourado, Fuscão. Estourado aí, vamos ver se em fevereiro nós estamos caindo fora aí também. Vai pra onde? Não pode ficar calado, eu vou ficar quietinho. É, pra não dar errado, né? É, pessoal, não dá perdida, não queriam cortar a gente com essa porra aí. E é sempre bom, velho, poder falar do nosso trabalho aqui, nossa cidade maravilhosa aqui. Pois é, Fuscão. Você é apoio mesmo. E você começou com a arte onde, Fuscão? Rapaz, eu comecei com a arte mesmo, de verdade, de verdade. Eu tinha 10 anos de idade no coral da igreja. Depois eu parti pro Lomanto Júnior aqui. Tapuã. Tapuã, aí pronto. Lomanto Júnior foi que me deixou. Eu comecei a fazer teatro, dança, música, etc. Na verdade, eu comecei pelo teatro. No teatro, meu professor Paco, que é da Fundação Cultural, viu eu fazendo teatro e disse assim, Ô, Marginal, você devia fazer dança afro, viu, rapaz? Eu disse, pô, velho, comecei a fazer dança afro. Depois eu fiz o teatro com Agnaldo Cialantini e Alejandro Lopes, fiz teatro com ele. Nesse período eu fiz também com King, Mestre King, Mestre Formigão. Tive o prazer de passar pela Fundação Cultural. Quando eu viajei pra França, em 2005, representando o Brasil na França. Depois fui pra Espanha também representando. E depois retornando pra cá hoje, tem uma cobrança maior. Vou ter uma Secretaria de Cultura agora. a convite de César Vereador César e de Carluxo e da Prefeita Moema, que abraçou. E estamos trabalhando aí a questão do samba, na cidade e a dança de novo aí. Qual a importância da arte e da cultura na escola para os alunos? Você foi reflexo disso, mas qual a importância disso? Rapaz, assim, geralmente usam a arte, depois que o aluno já se tornou uma pessoa meio desviada do estudo, sabe a arte? Errado. A arte é prevenção. Você é bom aluno que... Bota pro aluno pra ele estudar uma poesia, pra ele estudar uma coreografia, ele vai desviar a mente dele da violência. A arte alimenta a alma. A arte é necessária pro ser humano. Sem a arte, não existe cultura, não existe educação. Porque se o aluno não se adapta a escrever, mas se adapta a falar, a se expressar através do corpo, ele tem outro caminho e vai. E sem isso aí, você limita o aluno, que às vezes não tem condições, não tem discernimento de escrever, de coisa... Com aquele aluno, como eu fui, né? Imperativo. Sim. A arte segura esse cara na mesa. Então a arte é muito importante e temos que investir bastante na arte mesmo. Se quiser mudar o país. Você acha que a arte lhe salvou de alguma coisa? Só vou, velho. E se não fosse a arte, quem sabe, eu dizia, eu seria a do bicho. Quer dizer, a gente vem de uma comunidade que merece muita atenção, então tem sempre os convites, né? São uma coisa mais negativa e você... Pô, velho, eu vou dançar, vou fazer teatro. Então você tem que estudar. Quando você passa a estudar, você começa a ver o que é certo e o que é errado. Então desvia mesmo, né? Então a arte é necessária no combate, sim, contra a violência que tá aí. Porque se você é um cara que dança com a mulher, você vai tratar ela diferente. Se você atua com a mulher, você vai tratar ela diferente. Vai respeitar. Mas se você não tem esse contato, velho, como é que é? Você ainda tem essa caca visão de que o homem é o ser dominador e... Tá pegando, mas eu disse, não, a mulher tá pegando tudo, que bom. A arte educa, né? Educa, a arte educa. A arte previne, orienta. A arte é tudo em minha vida. É a arte. Eu não sei, seria de mim ser a arte. Eu acho que eu não existiria o fuscão. Existiria com algum empresário fustado atrás de uma mesa, com alguma segurança, com raiz satiado pelo meio do caminho. Então a arte me dá oportunidade de ser tudo isso, mas com a delicadeza, a leveza que só a arte nos dá. Pois é, Fusco. Quem quiser participar das suas oficinas, tem algum telefone... Pronto. Ó, na hora de comercial, vim, pelo amor de Deus. Eu também durmo, hein? 9, 8, 7, 22, 67, 12. 9, 8, 7, 22, 67, 12, Fuscão, pra ir procurar, que a gente conversa. Cabana do Fuscão. Temos parceria com o Itacaré, lá em... A casa do boneco, Itacaré, tem uma parceria. Tem uma parceria com o grupo Afrologia, também, lá da ilha de Itapar... Da ilha de Salina Margarida, também, tem uma parceria, também, nós fazemos. Então, fazendo esse intercâmbio, gente, com ele. E também com a galera lá da França, que a gente faz sempre intercâmbio, também. Tá vendo, você é intercâmbio intermunicipal, intercâmbio internacional, você tá danado. Só pode chegar o dinheiro, vê se vocês pagam, vai pra mim, é meu show. Fuscão em samba, Fuscão em samba, samba do outro estilo, convide a gente. Cante uma música, cante uma música aí pra gente ser raiva. Samba, caboclo, menino, lá, 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 lá. Então, é assim, nesse ritmo, que a gente se despede do nosso agente. Com Fuscão em samba, vamos lá dançar. Caboclo que vai pro mato, caboclo que vai pro mato, caboclo que samba a noite inteira, caboclo... É, valeu!